Ministério Administração Estatal inaugura Sede Suku Wailaha e aposto administrativo Venilale, município Baukau. Ministro Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho Hateten, oitavo governo constitucional, aloca orçamento para cada suco, onde constrói e não reabilita a sede suco, no nível de facilita a autoridade de suco, onde ralo atendimento nebedia para a população sira. O governo de Rússia, a autoridade municipal de Baukau, em 2021, ralo a construção da edifícia de suco. Nós temos o projeto de PDIM, Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal. Nós temos que construir a sede de suco, mas não construir a sede de suco, mas o município de Baukau toma. Mas, né, a partir da Rússia, o programa, oitavo governo constitucional, Nenian, na BEMACA, pretende para que antes de um mandato remata, sede de suco, o todo do Timor, lá no Tomoc, né, tem que ser ou ele é construído, ou ele tem que reabilitar outro cara. Para que suco, a sede de suco, a liderança comunitária, por sua vez, o atendimento vai entender a população sira e suco no moço e a aldeia. O atendimento vai para quem tem a população sira, por exemplo, para que ele resista, o Enriato precisa retambeneficiar o moço e tem o estado. Presidente da Autoridade do Município Baukau, Olívio Freitas Buulessa, apela para o conselho suco no população. Ato continua a tomar, também a sede de suco, foi o governo que se reabilita. Se fez suco, o Wailaha, Rafael Guterres agradece para o oitavo governo, também ele construiu a sede de suco, foi a população suco, Wailaha. A construção sede de suco, o Wailaha, o orçamento hamutu dolar americano Rihun Limanonu Resin, que implementa a companhia Caidara Lata Unipessoal LDA, com a duração de carруж espresso. Enquanto que o Wailaha é composto, onde cada wayje de trabalho é um alunos de Storytube e usando a área de Lutaguez o crescimento é um alunos de desenvolvimento durante todos os lugares tailores rogir docivo. Este é o Beto de Almeida, da Traitére. Oi! Atendimentos para o inglês, no atuais no factores que talua inscreva no han lehan botão notificação ou de fó comentário no fai a tuta na media selo